Fala galera, eu sou a Camila Santos e você está no canal Business On Broad. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Você já entrou em alguma reunião e não entendeu lufas do que estavam falando? Porque eles falaram, nós precisamos fazer mais Business Partner, precisamos acionar todos os nossos Stakeholders, será que nós vamos fortalecer as nossas relações B2B ou B2C? E aí? Provavelmente em algum momento da sua vida você já ficou perdida. Eu já fiquei e por isso decidi fazer esse vídeo. Vem comigo, vamos desmistificar esse monte de Business Aids. Bom, vamos lá pessoal. A gente vai falar sobre oito jargões corporativos que são muito comuns, que você vai ver que vão usar em reuniões, que vão usar em palestras. E pra você não ficar perdidaço, vamos começar introduzindo esses oito itens, esses oito jargões corporativos. Em próximos vídeos a gente traz mais. Por isso que é muito importante, se você ainda não é inscrito, já se inscrever e já deixar seu comentário aqui dizendo o que você está achando, que outros jargões corporativos você conhece e acha que as pessoas deveriam saber pra elas não pagarem aquele micão durante uma reunião. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre as relações, né? As relações entre empresas, entre consumidor. Normalmente eles falam assim, Ah, essa é uma relação B2B. Você trabalha em uma empresa B2B ou B2C? Aí você fica aqui, B2B. Que? B o quê? B2B. Quando você vê essa sigla, ela quer dizer Business to Business. E Business to Business, eu vou dar um exemplo aqui. É uma empresa que se relaciona com outra empresa. Digamos que eu sou uma empresa de chocolate. O meu core business, ou seja, o meu negócio principal, é chocolate. Chocolate. Então eu não produzo a embalagem. Eu compro, eu tenho um fornecedor de embalagem. Esse fornecedor de embalagem mantém uma relação B2B comigo. Essa é uma relação B2B. Mas eu, indústria de chocolate, tenho uma relação B2C com você. B2C. Quando você ver esse jargão, ele quer dizer Business to Consumer. Ou seja, como o negócio se relaciona com o consumidor final. Ah, Camila, agora pareceu simples. Mas você vai chegar em algumas palestras motivacionais, em algumas palestras de experiência do cliente, e vai ouvir falar sobre Human to Human. Eles vão dizer assim, nem B2B, nem B2C. A parada agora é Human to Human. E eu, Camila Santos, concordo muito com isso. Porque por trás de qualquer empresa, por trás de qualquer negociação, sempre tem um humano. E é isso que eles tentam dizer sempre. Que sempre tem um humano atrás daquela cadeira. Sempre tem um humano atrás daquele telefone, atrás daquele e-mail. Então se relacionem como humanos. Bom, aqui nós já vimos três jargonhos corporativos. Camila passou tão rápido. Pois é. Business to Business, Business to Consumer, Human to Human. Tá, Camila, mas como é que é a minha relação com as pessoas? Primeiro de tudo, as pessoas com quem você se relaciona são os stakeholders. O que isso quer dizer, Camila? Stakeholders são todas as pessoas com quem você se relaciona direta ou indiretamente para fazer o seu negócio acontecer. Mas os mais parça, sabe os parça? Aqueles bem parceiros a gente chama de Business Partner. Business Partner são aquelas pessoas que são parceiras do negócio para fazer acontecer. São aquelas pessoas que escutam. São aquelas pessoas que fazem... Normalmente quando você vai fazer algum projeto, você faz várias alianças para que isso dê certo. É como se você montasse um clã ali dos parceiros que realmente vão fazer a coisa acontecer. Então, Business Partner. Isso é muito utilizado em recursos humanos, né? Quando as pessoas têm que trabalhar juntas. Então, tá simples até aqui, né? Aí eles falam assim, tá bom, vamos começar um negócio. Já pegamos, já elencamos aqui quem são todos os stakeholders. Nós já elencamos quem são os Business Partners, ou seja, as pessoas mais parceiras para fazer aquele negócio acontecer. E agora nós precisamos dar vida para o nosso Business Plan. Você fala assim, Business Plan? Exatamente, o plano de negócio. E o plano de negócio é muito importante você fazer para qualquer coisa, tá gente? E eu acho muito interessante, porque o Sebrae até tem dados para falar sobre isso, de que a maioria dos negócios eles acabam falindo ali no médio prazo, porque não existe um Business Plan. Ou seja, para onde vamos, onde estamos, o que queremos ser, como queremos ser. Então, é muito importante ter um Business Plan. em qualquer negócio. E o Business Plan não precisa ser só do negócio. O Business Plan pode ser de um projeto, pode ser de uma adoção de um novo processo. Então, é importante saber que o Business Plan é nada mais, nada menos do que o plano de negócio. Plano de negócio. Legal. Então, nós já vimos vários jargões corporativos aqui. E rumando para o final, a gente tem dois. 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 Dois últimos, que é o Mindset. Toda vez que a gente for rodar o nosso Business Plan, que a gente já tiver nossos Stakeholders, já sabemos se as nossas relações vão ser B2B, B2C, Human to Human. Já. Agora, nós precisamos trabalhar o nosso Mindset. Mindset. Quantas vezes você vai ouvir isso? Cara, a sua vida inteira. A sua vida inteira, porque para tudo, a gente precisa estar com o Mindset adequado. O que é o Mindset? A mentalidade. Mentalidade orientada para aquele negócio. Mentalidade orientada para aquele outro negócio. para que, de fato, a gente consiga dar vida ao Change Management. O que é o Change Management, Camila? Gestão da mudança. Que é quando você precisa fazer alguma coisa... Gente, a mudança não é do dia para a noite. Assim como, sei lá, se eu começar a fazer exercício hoje vai doer, é diferente do que... Assim como se eu começar a fazer exercício hoje vai doer, a mesma coisa é um processo, a mesma coisa é um projeto. Não é do dia para a noite. Você precisa ter um Business Plan muito bem estruturado, com o Mindset adequado, com os Stakeholders adequados, mapeados, com os seus Business Partner ali todos alinhados, sabendo quais são as relações, para você conseguir dar vida para essa gestão da mudança que vem em ondas, que vem devagarinho. Então é gestão da mudança. Espero que vocês tenham gostado desses nossos primeiros jargões corporativos. Se você gostou, já deixa seu like e não perca os próximos capítulos, onde a gente vai falar de outros jargões corporativos para você nunca mais ficar perdido em uma reunião. Beijo queijo e até o próximo vídeo.